Ela, ela, ela trava a buceta na ponta da pica Ponto da, ponto da, ponto da pica Ela trava a buceta na ponta da pica Ponto da, ponto da, ponto da pica Lamina, lamina Uh, uh, pega a visão Que trilha de baile geral fica trumadão O paredão tocando e o roche deixa fumadão Eu tô too lean to fly, isso é bailão do bom Que elas não tem frescura e vai, te engana o botão Bapu, 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 bapu Cunca, 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 cunca Eu vou chupar o teu pescoço, vou te matar de tesão Eu vou chupar o teu pescoço, vou te matar de tesão É quando você perceber, você perceber Toma aqui, toma piroca, dá-o Toma aqui, toma piroca, dá-o Ela trava a buceta na ponta da pica Ela trava a buceta na ponta da pica Pega a visão, que de lha de baile geral fica trumadão O paredão tocando e o roche deixa fumadão Eu tô too lean to fly, isso é bailão do bom Que elas não tem frescura e vai te enganar no botão Bapu 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 B responsável Eu vou ser pau, tô pescoço, você mata de tesão Eu vou ser pau, tô pescoço, você mata de tesão É quando você perceber, você, você perceber Toma aqui, toma piroca dao